Oi pessoal, vou fazer mais um vídeo experimenta, vou experimentar esse chocolate que divine, divine zero, é um chocolate do Brasil, achei que você tá de outro país, é um chocolate branco, ele tem zero lactose, sem edição de açúcares, não contém glúten, zero gordura hidrogenada, ok? É, deixa eu ver se tem aqui qual é o produto do Brasil, não sei de qual cidade aqui é, bairro Lambari, é do Rio Grande do Sul, bairro Lambari, cidade encantada, Rio Grande do Sul. Bora provar esse chocolate que divine, comprei lá no, estava lá na caixa do, tem uns produtinhos assim, né, pé do caixa, uns cebras da Lafayette, vou experimentar, ver se gostou, se presta. Vou adiante a sala, mas não pode, tá, meu amor, porque chocolate, dá beijinho, mamãe, dá? Hum, recebendo aquele carinho do filó, mas não pode, tá bom, amor, porque chocolate, eu não dou chocolate pra você, eu dava pra Bianca, porque eu não sabia. Hum, não, tá bom. Ele tem açúcar, sem edição de açúcar, mas deve ter... Hum, ele não contém glúten, ótimo pros celíacos também, também não tem lactose, porque tem energia ou intolerância à lactose, como eu, é bom. Se eles são de açúcar, mas deve ter... É até doçante, né? Alérgicos, contém derivados de leite e soja, pode conter amendoim, amêndoa, avelã, castanho de caju, castanho de parainose. Que estranho, né? Contém leite em pó integral, para dieta com restrição de lactose, ou seja, sem lactose, mas com a presença da proteína do leite, caseína, que é alergênico. Esse produto... Sei lá... Nossa, peraí, o resto tá tão miúdinho. Eu tiro o álcool pra enxergar de pé. Nossa... É muito miúdinho. Ó, tá, manteiga de cacau, leite em pó integral. Falar o quê? Enfim. Olha, eu gostei. Aprovado, não sei qual tipo de adoçante que tem. Não contém glúten. Mas tá docinho. Sucralose. Olha, tá, quando é sucralose... Tem várias línguas aqui, tá? Inglês. Ó, continuando... Eu não conhecia, gente. Não conhecia o chocolate. Deixa eu ver se eu consigo pesquisar aqui no Google. Gente, eu postei um vídeo, aí a minha tava falando, conserta o vídeo de cabeça pra baixo. Quando eu fui ver, o vídeo estava completamente de cabeça pra baixo. Não entendi. Que isso, gente? Eu estupro dois dias pra postar meu vídeo. Quando postou, eu postou de cabeça pra baixo. Eu não postei aquele vídeo de cabeça pra baixo. Confira quais óbvios errados devem ser evitado dentro de casa. Eu, hein? Vamos ver que esse chocolate aqui, se consigo pesquisar aqui. Hum! Hum! Tuvi, né? Hum! Tira, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí e o chocolate oitenta por cento o cacau de vinho zero açúcar e aí E aí E aí E aí eu comprei o fio branco mas eu tenho também escuro também depois eu vou comprar o do outro aprovado, gostei bastante muito gostosinho dá pra comer a barrinha toda porque ela é pequenininha a barrinha é pequenininha então aprovado, vinte gramas só tem vinte gramas dá pra focar nele por causa do lenço aguenta que eu sou palhaçada você vai postar assim fica tudo virado humm 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 eu sou bem chatinha olha aqui minha filozinha olha aqui meu amor humm meu amor que eu participo do vídeo humm minha florzinha humm então é isso gente beijo beijo tchau tchau se você gostou desse vídeo curte e compartilha com os seus amigos se você não é inscrito no canal se inscreve no canal beijo tchau 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 t